Outro ômega terminado, aí é o Vuga na pista. Ixi! Tentou pra chegar legal ali o pelô do Vuga. Rapaz, o ômega dele não sai do zerinho, não é? Ó, apareceu ali na nuvem de fumaça ali o Vuga. Ixi, que passa tirando tinta ali no Guardia Reis. Vai tampando tudo ali com a nuvem de fumaça ali o piloto Vuga. Essa é a apresentação do piloto Vuga. Piloto de Goiânia, mora ali no horizonte, é? Ô, Vuga! Vai, Vuga! Bota pra derreter tudo, Vuga! O perfume francês, ele é borrachê, ela dá um impregnê, aí você não para de ferver. Isso é uma beleza pro cabelo das meninas, então, né? Preca que vira uma delícia, né? Pra lavar o cabelo depois, só com sabão de bola. Tá vendo? Não viu o sabão de bola? Sabão de pedra? Vai, Vuga! Próximo da fila ali já tem ali a caravão de Brasília, do Peixeiro. Essa é uma caravão bruta. Ô, Vai, eu não tô vendo o ômega do Genésio, Vai. Cadê o Genésio? O Genésio? Cadê o ômega? Ouça, vê, só pra arrancar outro. Olha aí o Nuga! Para Nuga! Para Nuga! Para Nuga! Para Nuga! O radiador ali já jogou água tudo pra fora. A água ali do radiador ali no Nuga já foi tudo embora. Eita nóis! Hoje, enquanto eu acabar com tudo, hoje eu não saio. Aí o piloto Nuga, piloto de Goiânia. A galera vai acompanhando o trabalho na pista. Boa apresentação também do piloto Nuga. Aí o Guga! Rapaz, que canudo de fumaça é esse, rapaz? Opa! 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 Passou virando tinta ali de novo. Rapaz, parece que o cara botou dois pneus zero ali, foi? O pneu não estoura mais, velho. O pneu não estoura, isso é bom pra galera, né? A galera curte mais, né? Tá certo. Vou dar uma chegadinha ali no fundo ali, você que ainda não encontrou a sua camiseta Auto X T-shirt, camisetas personalizadas, bandeira vermelha pro Guga, né? Valeu, Guga! Quem gostou, bate palmas aí pro Guga, vamos lá, vamos lá, salva de palmas aí! Valeu, garoto!